Opa! E aí, pessoal, beleza? Gaudela aqui pra mais um vídeo de Grand Cross. E hoje vai ser o Vale a Pena ou Não da Brunilda Sazonal. Bora lá! Vamos falar aqui sobre este banner, que pode ser interessante ou não. E se puder deixar o like e se inscrever, eu agradeço demais. Então, a Brunilda é uma personagem Sazonal, então vocês já sabem como é que funciona. Ela é rara. Consequentemente, vai demorar bastante até ela voltar. E também tem aqueles motivos lá de provavelmente ela não vai estar nos garantidos, provavelmente ela não vai ter hate-up futuramente. O que torna ela bem mais difícil de se adquirir, comparado a um festival que vai estar na Coin Shop, normalmente está nos garantidos. De vez em quando não, né? Às vezes também volta com hate-up, mas de vez em quando também não. Então, é aquela coisa, velho. Normalmente os sazonais são bem mais raros que festivais por conta dessas coisas. Eles não voltam tão frequentemente, não tem hate-up e não estão no garantido final novamente. Diferente dos festivais que normalmente tem todos esses benefícios, né? Esses privilégios. Então, é isso. Bora começar aqui. Primeiro de tudo, cara, o Banner tem alguns personagens bem interessantes, como por exemplo a Elane, ela é bem daorinha. Faz combo bem legal ali, tanto com o King Novo como o King Antigo. Meláscula Verde também é bem daora. Acredito eu que ela vai ficar mais relevante ainda com a Relíquia. E se a Netmarble realmente voltar a ligar para os demônios, como está aparecendo que vai acontecer isso, não sei, né? Pelo menos com esse Chandler aí, parece que vai dar um bom up aí nos demônios. Fora que tem as Relíquias também. Então, essa Meláscula pode sim voltar a ser bem relevante. E ela tem até que um papel bem bacana, assim. Só que realmente, eu só vejo o pessoal rodando ela com um time de demônios, sabe? Consequentemente, eu não estou vendo muito mais ela por conta disso, porque ninguém mais utiliza Assault Mode melhoras. Elate é Guild Boss. Alguns Guild Boss, não é todos que ela participa. Liz Vermelha, ela é bem legal para quem não adquiriu ela ainda, porque ela te ajuda a farmar Super Awakening Coin com mais facilidade. Cecina Box, por conta que tem a Jennifer Walker melhor. Cecina Box. Derire Azul. Cara, ela é legal, só que ela não tem muito mais espaço no jogo. Ela era muito boa, muito boa mesmo no pássaro, no começo do pássaro. Inclusive, ela me ajudou pra cacete lá no início do pássaro. Só que hoje em dia, eu nunca mais vi alguém utilizando essa personagem aqui. Talvez ela volte a ser relevante no jogo de novo, não sei. Principalmente agora com os novos demônios, quem sabe? Com Relíquias também. Mas, por enquanto, ela é ok, sabe? Ela é ok. Só não tem muito espaço no jogo atualmente. Cecina Box. Goldtree de Halloween é top. Eles deram de graça recentemente, então... Não sei se é um atrativo tão grande neste banner aqui, porque eles acabaram de dar de graça, né? O Goldtree de Halloween. E Cecina Box, né? Tem a Jennifer Walker melhor. E tem a Brunilda Sazonal, que é daorinha. É daorinha. Talvez, no futuro, ela fique mais relevante ainda. Se a Netmarble fazer um meta de Ragnarok igual ela tá fazendo um meta de Desastres, né? Porque no início, os Desastres eram bem, mais ou menos, e começou a ficarem... Eles começaram a ficar bem daorinhas. Tipo, agora tem a Lilia Azul aqui, que é muito boa. Quem mais aqui que é interessante? A Valente Verde também é bacaninha. A Easten Vermelha também é bacana. Essa Easten aqui também é bacana. A Mono também é excelente. Fora que a gente deve ter outras, né? O Shin Vermelho também é legal no PvP, por exemplo. Enfim, assim, pode ser muito bem que no futuro a Netmarble faça um meta de Desastres. E provavelmente a Brunilda vai estar inclusa nesse time. Então, é isso. Se você gosta muito dos personagens Ragnarok, pô, pode ser interessante você sumonar nela por conta disso. Porque, a princípio, ela deve ser uma chave... Tipo, deve ser a chave essencial desse time, né? Por conta da passiva dela, principalmente. Esse card aqui também é bem daora, bem daora mesmo. Só esse card aqui que, às vezes, é legal, às vezes não é legal. É muito relativo da situação. Mas é isso. Eu diria que essa Brunilda aqui é mais uma aposta do que qualquer coisa atualmente. E outra coisa também, né? Não sumone nesse banner se você tiver menos de 600 diamantes. Não faça essa cagada enorme. Porque, tipo, vai que acaba o banner e você não pegou os 600 diamantes ainda. Você meio que vai ter jogado todos os seus diamantes no lixo. Porque é muito provável de você ter ido até o final aqui. Tipo, chegado pertinho aqui do final. E flopado tudo, sabe? Até porque esses banners aqui, normalmente, são bem ruins, né? Não como se os festivais também ajudassem muita coisa. Mas, normalmente, nos festivais você tira mais... Tipo, coisas melhores, né? Festivais. Então, é isso. Assim, iniciante eu não recomendo muito você sumonar isso aqui, se você for iniciante. Veterano que, de repente, skipou a Elizabeth ou só fez uma rotação por conta que, né? Esse banner aqui é mega flopado. Ou você dá sorte ou você flopa horrores. Talvez seja interessante aqui, caso você não tenha a Elane, Miláscula... Tipo, esses sazonais aqui. Vai dar um bom progresso nessa conta em quesito de CC pros veteranos. Mas, mesmo assim, tipo... Não sei, é difícil recomendar 600 diamantes nesse banner aqui pro pessoal free to play, velho. É realmente bem complicado. Cara, o que vocês podem fazer é que nem eu. Tipo, taca uns 60 diamantes, 90, 120. Eu taquei 120 diamantes nesse banner. Eu peguei... Quem que eu peguei, inclusive? Eu peguei mais um. Se não me engano, eu peguei... Ai, eu não me lembro agora. Eu acho que foi uma Elate Azul. Peguei mais uma Elate Azul, porque eu já tinha uma, né? Daí, ali no 120, eu dropei uma Elane, que eu não tinha a Elane. E a Brunil da Sazonal. Então, é isso que vocês podem fazer, assim. Se vocês tiverem muito diamante. Tipo, joga um pouquinho pra ver o que dá. Se dá sorte, se dá azar. Tipo, eu dei sorte aqui. Com 120, peguei duas personagens que eu queria até. A única que tá faltando aqui é a Meláscula Verde. Então, no geral é isso. Iniciante, eu acho que o seu foco não deve ser aqui por agora. Por agora, acho que isso aqui é mais pra Endgame mesmo. Pra quem já tá mais consolidado no jogo. E pra quem é Endgame, tipo, pô... Se você sente necessidade de sumonar nisso aqui, pode ser interessante por conta dos sazonais, né? Por exemplo, se você não tiver quase nenhum desses sazonais, pode ser interessante. Porque daí você vai ganhar bastante CC na box. Mas é aquela coisa, velho. De personagem realmente bom, que você realmente vai utilizar. É tipo... Elaine, se você realmente for jogar de King. Meláscula, se você quer apostar nela... Apostar nos demônios no futuro. Fora também que ela até funciona no PvE ali com umas certas comps. Lise Vermelha, se você não tiver pego ela ainda. Goulton de Halloween, eu nem vou comentar sobre ele aqui. Porque você tem que ter pego ali no banner gratuito. E a Brunilda, se você gosta dos personagens de Ragnarok. Inclusive, se você... Assim, suposição minha, né? Isso aqui. Mas provavelmente, se você sumonar nesse banner aí da Brunilda. Provavelmente, você vai precisar sumonar nesse novo banner aqui do Freyr, né? Aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Aqui, ó. Provavelmente, você vai ter que sumonar nesse banner aqui, imagino eu. Do Freyr. Porque ele é de Ragnarok. Então, em teoria, é pra fazer um combo legal com a Brunilda, né? Não sei. Então, é isso. Só pra deixar bem claro que se você for sumonar nessa Brunilda. Provavelmente, você vai ter que investir nos times de Ragnarok. Então, já fique ligado. Que dia 30 de junho, né? Duas semanas depois de chegar no Global. Vai chegar esse Freyr. Que possivelmente pode ser uma ajuda pra essa Brunilda sazonal aí. Então, é isso. Não diria que é um banner tão bom assim. Diria que é um banner ok pra ruim. É ok pra ruim. E é aquela coisa. Se você não tem quase nenhum sazonal e tá com bastante diamante. Acho que não custa você tacar uns 60, 90, 120. Só pra ver o que que vem, assim. 600 diamantes é bem difícil recomendar, porque, né? Free to play. 600 diamantes pra free to play é bastante coisa. E imagineu também que vocês estejam zerados por conta desse banner aqui, né? Então, é aquela coisa. Só sumone se você tiver 600 diamantes. Ou se você for fazer picadinho que nem eu fiz aqui. Então, é isso. Boa sorte pra quem for sumonar. Boa sorte pra quem for skipar também. E é isso. Sumone quem quiser.